TV Câmara Campinas Olá, 40ª reunião ordinária, nós já estamos no plenário, onde dentro de instantes começará a reunião com a votação de 6 projetos. Mas agora nós vamos saber o que está na pauta de hoje. A votação da pauta da 40ª reunião ordinária começa com a segunda discussão do projeto de lei com emenda de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2018 e da outras providências. Turno único de discussão e votação do projeto de lei de autoria do vereador Felipe Marquesi, que denomina a Praça Juliê Gomes Ferreira uma praça pública do município de Campinas. Em turno único de discussão e votação, o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Carlão do PT, que concede o diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro a Caroline Felipe Jango da Silva. O item 4 é o projeto de lei de autoria do prefeito municipal e será discutido pela primeira vez. Ele dispõe sobre a revogação da lei 8.779 de 1996, que determina que o pagamento das aposentadorias, complementações e pensões concedidas por meio do sistema de previdência dos servidores públicos municipais seja efetuado através da rede bancária oficial. Turno único de discussão e votação do projeto de lei de autoria do vereador Nelson Ossiri, que institui o dia da comunicação e das telecomunicações a ser incluído no calendário oficial do município de Campinas. E por fim, será analisado em turno único de discussão e votação o projeto de lei de autoria do vereador Jorge da Farmácia, que denomina a rua Toquim Irai uma via pública do município de Campinas. E esses são os seis projetos da noite de hoje e sobre um deles, que é o projeto que trata da LDO, nós vamos conversar com o vereador Vinícius Gratti, ele que hoje é presidente de uma das comissões que analisa o mérito da matéria. A LDO, ela dá as diretrizes orçamentárias para o ano de 2018, tem que ser votada ainda nesse primeiro semestre e só então, no segundo semestre, com base na LDO, é que então vem o orçamento para a Câmara Municipal de Campinas. Lembrando que o orçamento deve ser protocolado aqui na casa, enviado pelo Executivo, até o dia 30 de setembro, com base no que foi aprovado na LDO, que isso acontece na noite de hoje. Além disso, nós temos também o ementário. O ementário, ele trata das correspondências, requerimentos, indicações e outros projetos dos parlamentares e do prefeito. E hoje a gente vai conversar com alguns vereadores a respeito desses documentos. Nós vamos falar com o vereador Jorge da Farmácia a respeito de uma moção que apela para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para que aprove o projeto de lei 253 de 2017, de autoria do governador Geraldo Alckmin, que concede a isenção de IPVA. Também vamos conversar sobre uma outra moção com o vereador Pedro Tourinho para que vete o projeto de lei que proíbe a venda de produtos de emagrecimento e outros temas ainda. A mesa já está sendo composta e dentro de instantes, então, começará a 40ª reunião ordinária. Boa tarde a todos. Convido o vereador Pastor Elias, primeiro secretário, para que faça a chamada de verificação de quórum para a abertura da 40ª reunião ordinária. Pois é, senhor presidente, vereador Rafa Zimbaldi, Ailton da Farmácia, presente, Flores, presente, Aurélio Cláudio, ausente, Campos Filho, presente, Carlão do PT, ausente, Carmo Luiz, ausente, Edson Ribeiro, presente, Fernando Mendes, presente, Felipe Marquesi, presente, Gustavo Peta, presente, Jorge da Farmácia, presente, Schneider, ausente, Jota Silva, presente, Luiz Cirilo, presente, Luiz Rocine, ausente, Marcelo Silva, presente, Marcos Bernardelli, presente, Mariana Conte, presente, Nelson Osseri, presente, Pastor Elias Azevedo, presente, Paulo Galtério, ausente, Paulo Haddad, presente, Pedro Tourinho, ausente, Permínio Monteiro, ausente, Professor Alberto, presente, Rafa Zimbaldi, presente, Rodrigo da Farmadique, presente, Rubens Gás, presente, Tenente Santini, ausente, Tico Costa, presente, Vinícius Grat, ausente, Zé Carlos, sempre presente. Vereador Carlão do PT, também está presente no plenário. Sr. Presidente, 24 vereadores presentes no plenário. Com 24 vereadores presentes, a quórum está aberta a 40ª reunião ordinária. Pequeno expediente, item 1, leitura das correspondências recebidas e das proposições apresentadas à Casa. Sr. Presidente, 11 correspondências recebidas, 76 indicações encaminhadas ao Executivo, 24 requerimentos, 2 moções, 8 projetos, 1 substitutivo e 1 emenda, Sr. Presidente. E tem 2, leitura de informações. Sr. Presidente, não há. Obrigado, vereador Elias. E tem 3, comunicado dos senhores vereadores. Eu consulto o vereador Felipe Marquez, segundo secretário, para que informe o primeiro vereador inscrito. Sr. Presidente Rafa Zimbaldi, o primeiro vereador inscrito, o vereador professor Alberto. O vereador professor Alberto tem a tribuna por 5 minutos. Sr. Presidente, senhores vereadores, público presente, muito boa noite a todos. Sr. Presidente, senhores vereadores, eu quero falar um pouco sobre a nossa comissão, que é a Comissão Especial de Estudos sobre o Pai e Serviços. E nós estamos na última semana antes do recesso e também na última semana em que nós estamos concluindo as nossas atividades. Desde janeiro, nós temos tido uma série de reuniões internas e externas. O nosso relator é o vereador Jorge da Farmácia, está com bastante documentação. Mas o mais importante é que a INDEC já vem tomando iniciativas, sinalizando de que é possível fazer algumas mudanças importantes para os usuários desse serviço. E eu quero aqui reconhecer a importância das instituições que são receptivas a propostas novas, a propostas importantes. Qual o objetivo de uma comissão especial de estudos, no nosso caso, o Pai e Serviços? É fazer apontamentos, é entrevistar pessoas, é ouvir como funcionam os serviços, ouvir o usuário, etc. E em loco, fazermos uma série de levantamentos e fazermos um relatório com uma série de apontamentos para que efetivamente venhamos facilitar a vida da população que precisa desse serviço, desse serviço tão relevante, tão importante para a nossa municipalidade. E eu quero aqui reconhecer, então, que a INDEC tem acolhido uma série de informações que nós discutimos na nossa comissão e tem sinalizado receptivamente, acolhendo algumas propostas. Nós ainda não terminamos o relatório, ainda não encaminhamos o relatório para a INDEC, mas, mesmo assim, o secretário Barreiro tem acolhido uma série de propostas feitas por essa comissão. Ele mesmo já nos acolheu lá na INDEC, dando toda a liberdade de nós conversarmos com os funcionários, com os técnicos, com os responsáveis do Pai Serviço. E também, uma coisa muito importante, foi a presença aqui do secretário nessa casa para falar sobre o assunto. Na última terça-feira, no Plenarinho, tivemos a oportunidade de acolher uma série de técnicos da INDEC, vieram, responderam perguntas, questões, foram muito solícitos, muito abertos e de maneira que conseguimos conquistar uma ponte de diálogo muito salutar, muito importante, dentro da ideia, do princípio, do que significa uma comissão. Não adianta nada nós criarmos uma comissão de estudos, fazermos um lindo relatório e as coisas ficarem do mesmo tamanho, não avançarem, não serem acolhidas as ideias e as propostas. Mas essa comissão em especial, nós temos percebido que a INDEC tem acolhido, tem sido muito receptiva e eu estou com bastante esperança e confiança de que as propostas que iremos enumerar e encaminhar para a INDEC serão efetivamente implementadas. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria também de convidá-los para participar da nossa última reunião da Comissão Especial de Estudos sobre o Pai Serviço, que será na próxima sexta-feira, dia 30. Nós teremos aqui no plenarinho, nós teremos, senhor presidente Rafa Zimbaldi e demais vereadores, a oportunidade de recebermos o vereador Rafu. Ele estará aqui como uma pessoa que é boníssima, que marcou a nossa cidade na sua atuação política e agora uma vez mais vem trazer a sua experiência, o seu know-how, toda a sua vivência e eu tenho certeza que ele também vai abrilhantar essa comissão como uma pessoa sensível, socialmente sensível que ele é, um grande político, uma pessoa boníssima. Eu tenho certeza que ele irá também contribuir com esse trabalho da Comissão Especial do Pai Serviços. Então, na próxima sexta-feira, dia 30, às 14 horas, aqui no plenarinho, o, então, sempre vereador Rafu estará aqui, iremos acolhê-lo e ele estará compartilhando da sua vivência, da sua experiência sobre todas essas atividades do Pai Serviço. E eu quero convidar os senhores vereadores, assessores, você que está nos acompanhando pela TV Câmara ou online, todos estão convidados para participar da última reunião da Comissão Especial de Estudos do Pai Serviços. Muito obrigado, senhor presidente, uma boa noite a todos. Muito obrigado, vereador professor Alberto. Eu consulto o vereador Felipe Marquez e o próximo vereador inscrito. Presidente Rafa Zimbaldi, o próximo vereador inscrito, o vereador Paulo Haddad. O vereador Paulo Haddad tem a tribuna por cinco minutos. Boa noite, presidente Rafa Zimbaldi, senhores vereadores, vereadora Mariana Conte, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara. Eu vim aqui falar de um assunto extremamente importante, uma patologia ou uma doença que pode ser evitada, ela pode ser prevenida, através de um simples ato, que é a vacinação. Eu vou falar do HPV. O HPV, que é o human papiloma vírus, ou o papiloma vírus humano, que é uma patologia também conhecida como condiloma acuminado, verruga genital ou crista de galo. Essa patologia, ela tem predileção, principalmente, por tecidos e revestimento, seja pele, seja mucosas, e elas provocam na região infectada algumas alterações que resultam no aparecimento de lesões decorrentes do crescimento celular ou crescimento das células. É um crescimento irregular. E essas lesões, que têm o aspecto de verruga, e são realmente algumas verrugas, elas são popularmente conhecidas como crista de galo. O HPV, ele é conhecido desde a antiguidade. As suas infecções, ou a infecção genital, as infecções genitais, elas são conhecidas desde a antiguidade. E começaram a chamar a atenção, a partir da década de 80, quando se identificou uma correlação entre essas lesões e o tumor de colo de útero em mulheres. Em 95% dos tumores de colo de útero, está presente o HPV ou uma papiloma vírus. O HPV, ele não tem preferência, quer seja por sexo, por raça, por idade, e também localização. Ele pode se instalar em qualquer região do corpo, bastando, apenas que haja aí uma porta de entrada, algum ferimento, alguma microabrasão, alguma lesão nas mucosas, nas mucosas ou na pele. E também pode acometer as regiões genitais. As regiões genitais ou extra-genitais, tais como o olho, a boca, a laringe, faringe, as vias respiratórias como um todo, anos, reto e também a uretra. Ele é transmitido pelo contato direto com a pele e a mucosa infectados, através da relação sexual. Então, é importante que as crianças, meninos e meninas, elas façam a sua vacinação antes de iniciarem, antes de terem a sua primeira relação sexual. Ele também pode ser transmitido da mãe para o filho durante o parto, ou quando do parto a mãe infectada pode transmitir para o seu filho. Entre os meninos, a vacina tem como objetivo proteger contra o câncer de pênis, câncer de garganta, boca e garganta, que é o sexto tumor que acomete a população. São 400 mil novos casos por ano, com 230 mil mortes ao ano. E também os tumores de câncer, tumores de anos, que em 90% desses tumores, eles têm origem na infecção pelo HPV. Entre as meninas, o objetivo também é proteger contra o câncer de colo de útero, que eu já falei para vocês, que 95% dos cânceres de colo de útero, você identifica o HPV nessa patologia, nos tumores de colo de útero. Na vulva, na vagina e também no ânus. Então, a prevenção, hoje, ela pode ser feita através da vacinação. Isso faz parte do calendário do Ministério da Saúde. E o Ministério ampliou a vacinação para os meninos, que antes era de 12, que era de 12 para 13 anos, hoje para 11 e 15 anos. Então, a vacina já está disponível nos postos de saúde. Para as meninas, a vacinação é feita para as meninas de 9 a 15 anos, para pacientes com HIV AIDS de 9 a 26 anos e os pacientes oncológicos e pacientes transplantados. A meta do Ministério da Saúde é proteger, ou seja, vacinar 80% dos 7,1 milhões de meninos de 11 a 15 anos e 4,3% de meninas de 9 a 15 anos. É importante que a população que se enquadra nesses grupos, os meninos de 11 a 15 e meninas de 9 a 15, compareçam aos postos de vacinação para que eles possam receber sua vacina. A vacina é realizada em duas doses. A primeira, a vacinação, e a segunda, após os seis meses. E, como eu já disse, a vacina faz parte do calendário nacional da vacinação do SUS. Então, compareçam aos 63 postos de saúde de Campinas para que façam sua vacinação. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador Paulo Haddad. Eu consulto o vereador Felipe Marquez e o próximo vereador inscrito. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, o próximo vereador inscrito é o vereador Luiz Henrique Cirilo. Vereador Luiz Henrique Cirilo, tem a tribuna por cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho hoje à tribuna em razão da reportagem do Fantástico de ontem, dizer que Campinas está se cercando de golpes que ocorrem em outros estados, em outras cidades. No estado do Alagoas, em especial na cidade de Maceió, nós tivemos um golpe falso de 30 milhões na área da saúde pública. 30 milhões. Números significativos. E isso ocorreu, segundo a reportagem de ontem, que já começava a corrupção, o desvio dentro do consultório do médico oftalmologista. Ele apresentava, indicava que aquele paciente estava com glaucoma e recomendava colírio. O paciente e a rede pública recebeu colírio e ele assinava uma ficha em branco, onde posteriormente o colírio que era indicado era um colírio mais barato. e ele assinava que recebia um colírio mais caro e recebia o colírio mais barato. Isso deu um rombo de 30 milhões na saúde pública. Eu acredito, com muita firmeza, que Campinas está muito longe disso. E digo por quê. Já tem, dentro da Câmara Municipal, um projeto de minha autoria que obriga que todos os pacientes da rede pública, após receber alta, ele pode impedir o documento que foi assinado pelo paciente ou pelo seu responsável legal e de todas as despesas que ele, oriundas de sua internação. Isso é algo significante. Isso vai impedir que um paciente, como em Maceió, assine uma ficha em branco para posteriormente o agente público, o corruptor da área da saúde, possa preencher que ele fez uso de um medicamento de um valor que na verdade era de outro. então isso nós temos que tratar com bastante destaque. Essa reportagem de ontem me fez, eu já no dia de hoje, percorrer o caminho que esse projeto está ganhando dentro da casa. Quero rapidez, quero celeridade. Acredito que o munícipe de Campinas tem o direito de ter uma lei onde ele possa, ao receber a alta do hospital, saber qual foi a relação de medicamentos e tudo o que ele usou em razão de sua internação. É algo que eu entendo que é transparente e o século XXI exige providências nesse sentido. Outro assunto que me traz à tribuna é que na última sexta-feira, à noite, a Secretaria de Urbanismo, através do secretário Carlos Santoro, realizou mais uma audiência onde se tratou do plano diretor. E um dos assuntos que foi discutido no plano diretor, um que foi com mais ênfase tratado, foi o assunto relacionado ao Colégio Notre Dame, à região do Colégio Notre Dame. Segundo a próxima diretriz viária, iria alterar ali uma rua interna do Colégio Notre Dame. E lá nós tivemos pais, alunos, diretores do Colégio Notre Dame reivindicando mudança e o que é mais importante, o secretário Carlos Santoro assinalizou que irá discutir no mais alto nível de uma forma mais apurada com os responsáveis. Inclusive, sugeriu e de lá da reunião de sexta-feira à noite saiu uma comissão de membros da Prefeitura, pessoas do Conselho da Cidade e pessoas relacionadas ao Colégio Notre Dame para que possa chegar num bom termo em respeito aos alunos, em respeito aos cidadãos que circulam dentro do Colégio Notre Dame. Então, essa é a responsabilidade da Prefeitura que o secretário não se furtou dessa ampla discussão e eu saí de uma maneira muito positiva com o resultado dessa reunião que o meu gabinete participou ativamente na discussão encaminhando algumas sugestões e a nossa expectativa é que nos próximos dias nós teremos um consenso e aquela região do Notre Dame onde é beneficiado também alunos não só do Colégio Notre Dame mas também da escola comunitária terão novamente a tranquilidade de embarcar e desembarcar seus filhos nós temos que nos preocupar sim com as crianças com os adolescentes que estão aí numa expectativa de nós todos votarmos um plano diretor que faça uma justiça que possa parar algumas irregularidades algumas desigualdades que existem dentro da nossa cidade era só senhor presidente eu agradeço muito obrigado obrigado vereador eu consulto o vereador Felipe Marquez e o próximo vereador inscrito senhor presidente Rafa Zimbaldi o próximo vereador inscrito é o vereador Nelson Osseri vereador Nelson Osseri tem a tribuna por cinco minutos boa noite presidente membros da mesa vereadores vereadora público presente e todos que nos assistem pela TV Câmara quero antes de iniciar o meu discurso convidar a todos para no dia 30 de junho às 21 horas no teatro Castro Mendes acompanhar o espetáculo da amiga Glaucia Nasser onde irá apresentar como um cinema vivo através da música e projeções que contam a história de Juscelino Kubitschek pois bem na data na data de hoje comemora-se o dia mundial de combate às drogas então venho a essa tribuna trazer um assunto que repercutiu muito na mídia e vale a reflexão de todos me refiro ao caso do Fábio Assunção um ator da Rede Globo teve o vídeo divulgado sendo preso muitos criticaram né rotularam como um vagabundo drogado outros tiveram dó enfim pudemos observar a dificuldade que é parar de usar drogas mesmo com todo amparo de profissionais psicólogos psiquiatras né e mesmo assim tendo dificuldade para manter a abstinência então vocês podem imaginar a luta que é desses inúmeros fábios que andam pelas ruas de Campinas sob efeito das mais variadas substâncias das mais variadas drogas pessoas que estão nas ruas muitas vezes invisíveis pela população e às vezes uma vez ou outra amparada por um serviço público por isso vejo o caso do ator Fábio Assunção como um verdadeiro dependente VIP o que difere dos demais é a droga utilizada o dependente VIP ele usa cocaína ele toma blue label diferente daquele que está em situação de rua o menos favorecido o pobre aquele usa crack toma pinga essa é a diferença mas quando você vai num centro de tratamento você encontra lá tanto o patrão quanto o empregado a diferença é na oportunidade e no amparo para conseguir a abstinência para conseguir um tratamento e mesmo o Fábio Assunção vivendo todas essas condições e inúmeros dependentes VIPs que vivem essa situação não devemos desistir eu particularmente acredito na recuperação de qualquer ser humano independente da classe social independente da religião a recuperação de qualquer ser humano seja ele um dependente VIP ou mesmo em situação de rua ele precisa na verdade é de um amparo de um amparo não só do poder público mas de amparo de pessoas que o amam família para mim durante esses anos de trabalho na área de prevenção às drogas eu acabei observando que família nada mais é do que amor pode ser um amigo pode ser um parente pode ser quem for o que vale é o amor é a pessoa realmente ter o desejo em ajudar quem quer ser ajudado e muitos desses dependentes estão precisando de amor de uma mão de um amigo por isso eu apresentei o projeto junho branco agora sancionado pelo prefeito e que na data de hoje iniciamos nessa manhã no salão vermelho a a bandeira da prevenção tivemos uma palestra sobre comunidade terapêutica no período da tarde tivemos a posse do novo conselho municipal de álcool e outras drogas e a programação da semana continua amanhã dia 27 no plenário da câmara teremos às 14 horas a palestra o papel da família no tratamento do dependente químico às 15 horas os 12 passos e as tradições programas de narcóticos anônimos e amor exigente no dia 28 teremos um encontro na igreja Bola de Neve no Taquarau às 19h30 fé no tratamento da dependência química no dia 29 teremos a palestra com Eduardo Bolsonaro na base da guarda municipal falaremos de segurança pública e combate às drogas todos os nossos eventos são gratuitos já no dia 30 teremos na câmara municipal um ciclo de palestras com o padre Aroldo e também a importância da prevenção e os desafios enfrentados através do PROED que é um programa da polícia militar e do PROIN que é da guarda municipal às 11 horas teremos o tema a biologia das substâncias psicoativas e a redução de danos com a doutora Silvia Cazenave doutora em toxicologia e mestre em análise toxicológica já no sexto dia só para finalizar presente na praça Largo do Rosário teremos várias atrações com esporte ringue de patinação pula-pula rap música e o negão moscril e teatro com uma peça de prevenção a cidade não fecha o vereador não dói obrigado vereador Nelson consulta o vereador Felipe Marques o próximo vereador inscrito senhor presidente Rafa Zimbaldi o próximo vereador inscrito é o vereador Pedro Tourinho vereador Pedro Tourinho tem a tribuna por cinco minutos senhoras e senhores colegas vereadores vereadora público que nos assiste na TV Câmara uma boa noite venho fazer uso dessa tribuna acho que antes de mais nada acho oportuno aproveitando que o vereador Paulo Haddad meu colega da área da saúde falou da vacinação contra o HPV relembrar aqui a realização de um debate público amanhã que vai ser promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher aqui na Câmara de Campinas e que vai tratar de um tema que tem sido frequentemente pauta aqui nas nossas sessões que é o centro de referência integral à mulher de atenção integral à mulher que é um importante equipamento que está previsto desde de um ano de 2010 que teve um termo de ajustamento de conduta assinado no ano de 2012 para a sua implementação e que corre risco de ter os seus recursos perdidos no dia 31 de julho que é a data limite para o início da execução desses recursos que estão disponíveis para essa obra então é um debate que vai acontecer amanhã dia 27 às 19 horas quem estiver nos assistindo na TV Câmara por favor prontifique-se para comparecer e participar esse debate é promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher aqui na nossa casa então fica essa lembrança a gente tem que falar das políticas públicas para viabilizar tudo isso para as pessoas senão não adianta e aí falando de política pública eu venho aqui tornar público a resposta que recebi a um requerimento de informação que realizei e que perguntava para a Sanasa a nossa empresa de águas da nossa cidade a sociedade de abastecimento de água e saneamento S.A. da cidade de Campinas a respeito das famigeradas verbas de publicidade todo mundo sabe aqui na nossa cidade nós temos uma tarifa de água que é caríssima a gente teve em diversos momentos do passado recente reajustes pesados que incidiram sobre a população e no nosso entender esses reajustes justificassem pela questão da necessidade de investimentos de aumento nos gastos com tratamento e tudo mais mas também foi trazido ao nosso conhecimento que a Sanasa estaria gastando muito dinheiro com publicidade institucional e aí eu fiz um requerimento perguntando pedindo uma série histórica dos gastos da Sanasa com publicidade então é o valor que a Sanasa paga para veicular suas informações em rádios jornais enfim nas diversas mídias eu recebi uma resposta então assinada pelo presidente da Sanasa o doutor Arlid Lara Romeu que fala que fala que desde a crise hídrica aumentou um pouco a intensidade da publicidade institucional me informa isso fala que estabeleceu-se então um contrato com uma agência de publicidade contratada a partir de 2014 e aí eles me passam quais foram os gastos em publicidade e aí é surpreendente no ano de 2013 a Sanasa gastou 172.154 reais em 12 meses com publicidade institucional no ano de 2012 o valor foi de 522.390 reais 2012 522.000 e aí meus caros no ano de 2016 esse valor foi de 7.050.000 no ano de 2015 9.050.000 991.000 a gente contabilizou aqui quanto que isso dá percentualmente de incremento de gastos entre os anos de 2013 e o presente momento é um aumento de 3.995% 3.995% o aumento entre 2013 e 2016 se a gente quiser pegar com 2012 que foi um ano que teve um investimento um pouquinho maior 1.249% quer dizer eu tenho certeza absoluta que não tem nenhuma explicação cabível na minha opinião que explique que consiga justificar ou que consiga nos tornar claro e compreensível para a população que gasta o imenso valor que gasta todo mês para pagar a conta de água que de fato houve uma melhora de 3.000% ou ainda de 1.249% na qualidade e na quantidade de informação publicamente útil que chega a respeito da questão das águas na nossa cidade na minha opinião é uma situação muito delicada o Ministério Público apura essas questões eu acho que é muito importante tornar público como as prioridades nessa administração são completamente invertidas o que deveria ser o gasto em saúde educação outras áreas ou ainda o gasto social dessa empresa acaba sendo revertido para a publicidade ou seja fazer propaganda desse governo e dessa administração muito obrigado obrigado vereador Petorim consulta o vereador Felipe Marques e o próximo vereador inscrito senhor presidente Rafa Zimbaldi não há mais vereadores inscritos não havendo mais vereadores inscritos eu suspendo a reunião por 15 minutos regimentais e aí Intervalo regimental da 40ª reunião ordinária e nós vamos iniciar agora as entrevistas com os vereadores e quem vai falar com a gente é o vereador Jorge da farmácia a respeito de uma moção que está no inventário de hoje a matéria pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para que aprove o projeto 253 de 2017 de autoria do governador Geraldo Alckmin que concede a isenção de PVA também para as pessoas com deficiência não condutoras Vereador, hoje quem tem essa isenção e por que esse apelo para que o projeto seja aprovado? Uma boa noite Boa noite a todos, a todos que nos assistem pela TV Câmara Eu fiz essa moção justamente para corrigir um erro do passado O porquê? Porque essas pessoas com deficiência não condutora, ela não tinha esse benefício que o governador do estado dá Então, ou seja, essas pessoas que não enxergam, pessoas com síndrome de Dow, os autistas Então, infelizmente, essas pessoas ainda pagam seus IPVA e isso sobrecarrega cada vez mais no seu orçamento doméstico E o que seria isso? O pai provar que é o condutor de um veículo para essa pessoa, um parente próximo? Do que trata exatamente a proposta? Exatamente, para que essas pessoas consigam comprar esse carro com esses benefícios que elas já têm Só que o IPVA, infelizmente, elas não tinham Então, agora, a partir dessa moção que eu estou fazendo, e justo, eu espero que lá na Assembleia Legislativa Aprove esse projeto do governador Geraldo Alckmin Para que nós consigamos que essas pessoas não paguem mais esses IPVA Ou seja, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser uma pessoa que seja habilitada E que tenha controle sobre essas pessoas com qualquer tipo de deficiência A pessoa que cuida, ela comprovando isso daí, através de documentos, ela consiga essa isenção do IPVA E a moção representa uma posição da Câmara Se aprovada, significa que a Câmara de Campinas também faz esse apelo Olha, eu como presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida Eu não deveria de frutar esse... Quando eu vi essa matéria, junto com a deputada Sérvia Leão Eu acredito que seja uma força a mais do que nós temos aqui na Câmara Municipal de Campinas Ou seja, a Câmara, não somente eu, mas que todos os vereadores aqui concordam com essa moção Nós vamos votar agora daqui a pouco e eu tenho certeza absoluta que essa moção vai passar hoje aqui na Câmara Municipal de Campinas Está ótimo, então obrigado e uma boa noite Eu que agradeço a oportunidade e uma boa noite a todos Outra moção aqui da Casa de Autoria do vereador Pedro Torinho Essa moção apela ao presidente Michel Temer para que vete o projeto de lei Que quer autorizar a produção e a venda de remédios para emagrecimento O vereador, uma boa noite, detalha primeiramente o que é exatamente esse projeto E que tipo de medicamento seria Bem, os medicamentos são a sibutramina e alguns tipos de anfetaminas O Femproporex e algumas outras anfetaminas Que tinham desde 2011, a partir de uma resolução da Anvisa Da Agência Nacional de Vigilância Sanitária A sua comercialização fortemente restrita Por que fortemente restrita? Porque essas foram drogas que pesem serem produzidas pela indústria farmacêutica e tudo mais Comercializadas em estabelecimentos de saúde Eram drogas que tinham um forte componente de uso abusivo Além de tudo, além de ter um forte componente de uso abusivo Elas são, vamos dizer, são escarsos os estudos para demonstrar a efetividade dessas drogas Na manutenção da perda de peso no médio e longo prazo O que a gente tem é que às vezes as pessoas usam essas drogas Perdem peso durante um período Quando param de usar essas drogas, readquirem o peso que elas haviam perdido Isso é quase uma regra Infelizmente, o que a gente viu aí é uma ingerência política Totalmente inadequada num assunto de ordem técnica da saúde pública brasileira Que foi aprovação no último dia 20 De uma lei, de um projeto de lei Com vistas a autorizar a volta da comercialização desses medicamentos A gente sabe que é seguro Na hora que começar a liberar de novo a comercialização Vai começar a ter uma onda de prescrições inadequadas Com potenciais efeitos graves Esses remédios têm efeitos que são potencialmente graves Então a gente considera muito importante É que o presidente Michel Temer Em que pese ele ser, na minha opinião, um presidente corrupto Que tem que sair desse governo Um presidente completamente ilegítimo Já que ele está lá exercendo a função Que ele, pelo menos, faça alguma coisa de boa E pare de prejudicar o nosso país vetando essa lei Agora, quando a gente fala dessa lei Tem algum momento que fale dessa venda Da volta dessa comercialização Com algum tipo de restrição Com uma receita especial Ou nem isso ajudaria a resolver Tem isso, a questão das receitas especiais Mas a gente sabe que isso nunca funcionou Do jeito como deveria A gente não confia nessa medida A gente acha que tem que ter realmente Uma restrição maior para isso Isso não pode ser autorizado dessa maneira Porque já teve muita gente Que foi muito prejudicada por esse tipo de tratamento A perda de peso Ela é um desafio para as pessoas Para todos nós E ela precisa de uma abordagem multiprofissional Complexa Não é por uma questão simplesmente medicamentosa Dar um remedinho E achar que a gente vai resolver Um problema tão complexo Quanto a obesidade no nosso país A gente precisa de políticas públicas Organizadas Que promovam atividades físicas Bem-estar Alimentação saudável Apoio psicossocial Para quem precisa Enfim É uma questão complexa Que não vão resolver Dar um remedinho Só vão deixar a gente muito rica Vendendo remédio E gente certamente Dependente dessas medicações Tá certo Então obrigada E sucesso aí na votação da moção Eu que agradeço Conto com o apoio dos colegas E agora nós vamos falar De um outro tema importante O vereador Nelson Ossery Já falou sobre isso Aqui na tribuna Mas nós tivemos o início hoje Da 12ª semana de prevenção Ao uso de drogas Falando da prevenção Ao tratamento O evento começou hoje Vai até o dia 1º de julho Em diversos locais de Campinas E você que assiste a TV Câmara Deve ter acompanhado Justamente uma lei de autoria Do vereador Que trata aí Dessa conscientização De firmar o junho branco Como o mês de combate E prevenção às drogas Vereador, uma boa noite O senhor que é autor da lei A gente tá aí Tendo aí essa semana Que vai até o dia 1º de julho Como o senhor encara Esse momento Agora que a gente tem a lei A gente tem esse 12º ano Mas agora tem um novo olhar Quando a gente fala De tratamento também E prevenção Boa noite Boa noite a todos Que nos assistem Realmente é um assunto Que tem que ser abordado Todos os dias Não vale só o junho Mas nós decidimos Apresentar esse projeto Agora sancionado pelo prefeito No sentido do que? De exaltar bastante A questão da prevenção Em todos os cantos Da cidade Dentro das escolas Na própria Câmara Municipal Junto com profissionais Da área Especialistas na área De dependência química De forma a dar oportunidade Da sociedade Como um todo Entender o problema Das drogas Tanto lícitas Quanto ilícitas As políticas públicas existentes Campinas é referência Nacional Na questão de prevenção Na questão de tratamento Redução de danos Nós temos serviços Como o CAPSAD Que é o Centro Psicossocial Para Alco e Drogas Nós temos o Instituto do Padre Haroldo Que é uma comunidade terapêutica Considerada a terceira melhor No mundo em tratamento Nós temos hoje A Coordenadoria de Prevenção Às Drogas Responsável pelo programa Recomeço Então são inúmeras políticas Que nós iremos abordar Inúmeros temas Quinta-feira Vai ser um dia muito especial Onde contaremos Com a presença Do deputado federal Eduardo Bolsonaro Que estará falando Sobre segurança E também Sobre o combate às drogas Eu vou estar com ele nesse dia Falando sobre prevenção E ele sobre o combate às drogas Então aqui fica o convite A toda a comunidade Convite para toda a comunidade A entrada é gratuita Pode entrar em contato também Com o nosso gabinete Através do 3736 1510 Ótimo então Sucesso E a gente aguarda A semana que vem Para falar sobre Tudo que foi dito Tudo que foi conversado E o que a gente pode levar Para o resto do ano Com certeza Vamos levar o trabalho De prevenção às drogas Para todos os cantos de Campinas Então obrigada vereador E agora nós vamos falar Sobre uma das matérias do dia O item 1 da pauta Que trata da segunda discussão Do projeto de lei Sobre a LDO A lei de diretrizes orçamentárias Para o ano de 2018 Lembrando que ela Obrigatoriamente Ela deve ser votada No primeiro semestre desse ano Para então no segundo semestre Vir o orçamento Para o ano que vem Que será com base Na lei de diretrizes orçamentárias E quem vai conversar Com a gente agora É o vereador Presidente da comissão De administração De finanças e orçamento Aqui da Câmara Vereador Vinícius Grat Vereador Essa comissão Ela também analisa a matéria Agora na discussão do mérito E o que dá para o senhor Adiantar Para os nossos telespectadores Com certeza Mirna A comissão De finanças e orçamento Da qual sou presidente Dessa comissão permanente Dessa casa Ela vai exarar o parecer Do projeto de lei Das diretrizes orçamentárias Que é aquela lei Que antecede A lei do orçamento Como você bem já explicou Então ela vai dar As diretrizes gerais De como o orçamento Deverá se comportar Mediante a questão Das receitas Das despesas Das distribuições Da organização Da lei orçamentária Então tudo isso Vai ser Colocado e analisado Pela lei De diretrizes orçamentárias Então nesse sentido É que nós Que fazemos parte Da comissão De finanças e orçamentos E que damos o parecer Para que o projeto Possa ser votado hoje Então nós iremos No momento da votação Exarar o parecer Já posso adiantar Que será o parecer Favorável É que nós Como membros Da comissão Já analisamos O projeto Que está sendo votado Em segunda discussão Então nós Vamos exarar Para parecer favorável Ao projeto O senhor acredita Vereador Que nesse momento Todos os parlamentares Estão sensíveis Ao momento Econômico do país E como consequência De Campinas Porque parece que Quando se fala Dessas diretrizes Tem cortes aí No orçamento Para o segundo semestre É Na realidade Inclusive Nós tivemos Uma audiência pública Com a presença Do secretário Municipal de Finanças O Tarcísio Sintra Que também já teve Duas oportunidades Em relação A apresentação Do quadrimestre Das finanças Do município E ele Claro Nos colocou A par da situação Que está o orçamento Hoje da prefeitura Que não está diferente De nenhuma prefeitura Do país No sentido Que ela está Inserida Numa crise Muito profunda Que atinge a todo o país E que por isso Adequações Readequações Orçamentárias Deverão ser feitas De forma A garantir O bom andamento Do serviço público Na nossa cidade Então nesse sentido Com certeza Haverão Adequações E readequações A lei orçamentária Diante desse quadro De crise financeira Ótimo Então obrigado E uma boa noite Boa noite Obrigado a todos E a mesa diretora Da Câmara Municipal Já está composta Dentro de instantes O presidente Rafa Zimbaldi Fará a reabertura Da reunião ordinária Lembrando que hoje São seis projetos Na pauta E o primeiro É sobre A lei de diretrizes Orçamentárias Nós temos aí Outras matérias E ainda temos Mais uma reunião ordinária Que vai ser A 41ª Na quarta-feira Essa reunião ordinária Ela fecha o primeiro semestre Dos trabalhos legislativos Com as reuniões Que voltarão só em agosto Mas depois a gente detalha Um pouco melhor Você fica dentro de instantes Então com a reabertura Da 40ª reunião ordinária Da 40ª reunião ordinária E aí E aí Solicito o vereador Pastor Elias Que faça chamada De verificação De quórum Para a reabertura Da 40ª reunião ordinária Pois não, senhor presidente Vereador Rafa Zimbaldi Ailton da farmácia Presente Flores Presente Aurélio Cláudio Ausente Campos Filho Presente Carlão do PT Presente Carmo Luiz Ausente Edson Ribeiro Presente Fernando Mendes Presente Felipe Marquesi Presente Gilberto Vermelho Presente Gustavo Peta Presente Jorge da farmácia Presente Schneider Ausente Jota Silva Presente Luiz Cirilo Presente Luiz Rocine Presente Marcelo Silva Presente Marcos Bernardelli Presente Mariana Conte Presente Nelson Osseri Presente Pastor Elias Azevedo Presente Paulo Galtério Ausente Paulo Haddad Presente Pedro Torinho Presente Permínio Monteiro Presente Professor Alberto Presente Rafa Zimbaldi Presente Rodrigo da farmácia Presente Rubens Gás Ausente Tenente Santini Ausente Tico Costa Presente Vinícius Gratis Presente Zé Carlos Presente Sr. Presidente 27 vereadores Presentes Com 27 Vereadores Presentes Acoram Está reaberta a 40ª reunião ordinária Segundo a parte Ordem do dia Incluído na pauta em regime de urgência Mediante requerimento 1823 Barra 2017 Devidamente aprovado Item 1 Segundo a discussão e votação do projeto do projeto de lei 128 Barra 2017 Processo 223968 Com emenda de autoria do prefeito municipal que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2018 e da outras providências Parecer da comissão de constituição legalidade favorável ao projeto e a emenda eu convoco as comissões de administração pública finanças e orçamento para exarar o parecer ao projeto e a emenda de folhas 96 a 99 vereador Marcos Bernadette Senhor presidente as comissões já se reuniram e indico o vereador Vinícius Gratti para exarar o parecer ao projeto e a emenda Vereador Vinícius Gratti tem a tribuna para exarar o parecer ao projeto e a emenda a uma única emenda deixa eu ver vereador Vinícius Gratti tem a tribuna para exarar o parecer ao projeto e a emenda Senhor presidente as comissões reunidas decidem por exarar parecer favorável ao projeto de lei por unanimidade bem como também a emenda do executivo de folhas 96 a 99 Senhor presidente Pois não vereador com o parecer favorável ao projeto e a emenda de folha 96 a 99 o projeto vai à discussão eu consulto o vereador Felipe Marques se existe vereador inscrito Senhor presidente Rafa Zimbaldi existe sim a primeira é a vereadora Mariana Conte vereadora Mariana Conte tem a tribuna por até 10 minutos para discutir a matéria Senhor presidente Rafa Zimbaldi senhores vereadores público aqui presente na TV Câmara público que nos assiste pela TV eu gostaria de discutir esse projeto PL 128 de 2017 do executivo que define aí as leis de diretrizes orçamentárias e eu gostaria nesse momento de discutir principalmente com a população que está em casa nos assistindo pela TV Câmara porque eu acredito que essa votação a votação do orçamento que começa com a lei de diretrizes orçamentárias que vai para a LOA para a lei orçamentária é uma das das votações mais importantes e uma das discussões mais importantes aqui no município de Campinas porque isso diz respeito à vida das pessoas isso vai impactar na vida das pessoas na medida em que diz como que vai ser gasto o orçamento público municipal e que portanto dado a importância o interesse disso isso tem que ser um debate feito com a sociedade o conjunto das pessoas aqui no município tem que discutir isso tem que ter acesso a isso tem que ser ampliado essa discussão exatamente por isso eu apresentei várias emendas foram sete emendas que eu apresentei a lei de diretrizes orçamentárias mas que infelizmente elas foram barradas na legalidade sendo que não existia nada de ilegal nas emendas muito pelo contrário as emendas a lei de diretrizes orçamentárias ela tem esse caráter bastante como uma diretriz a ser a ser elevada que depois pode ser que depois tem que ser especificada na lei orçamentária destinando verba contudo não existia nenhuma ilegalidade em apresentar quanto diretriz e aí por isso eu gostaria de discutir aqui vou apresentar um pouco o conteúdo dessas das emendas que eu apresentei porque eu acredito nobres colegas que eu gostaria muito de ter oportunidade de discutir o mérito dessas emendas que é o que a gente deveria fazer hoje gostaria muito e lamento muito que não tenha tido oportunidade de discutir o mérito e que tenha sido barrada em conjunto na legalidade por exemplo uma das um conjunto de emendas que eu apresentei é para colocar como diretriz na lei do município incluindo a diretriz do combate à injustiça social o combate às desigualdades de gênero racial e ligados à LGBTfobia uma questão simples que já deveria estar incorporada no orçamento do município coloquei como uma diretriz também que a lei Maria da Penha o combate a efetivação da lei Maria da Penha o combate à violência contra a mulher deveria ser uma diretriz do município que na publicidade oficial na propaganda do município o combate à violência de gênero à violência racial e à violência LGBTfóbica fosse uma das questões centrais uma das prioridades para a propaganda oficial do município questões essas que eu acho que já deveria ter incorporado que o prefeito poderia ter já colocado isso na lei de diretrizes que veio do executivo houve o lançamento do conselho por uma cultura de paz que essas inclusive são as diretrizes desse conselho porque não então incluir esses paradigmas na lei orçamentária que é na verdade o que define para você ter uma política que tenha efetividade do município você precisa ter orçamento para é tanto outra diretriz que eu coloquei a criação de novas creches como a prioridade do município isso vai ao encontro do próprio debate que foi feito aqui organizado pelo vereador Gustavo Peta que é o vereador presidente da comissão de defesa da criança e do adolescente junto com o ministério público que apontou a falta de vagas nas creches como um dos problemas fundamentais do município que traz impacto na vida das crianças que cria uma deficiência no aprendizado das crianças na socialização das crianças que tem impacto na vida das famílias que muitas famílias não tem com quem deixar as suas crianças e aí isso impõe uma série de restrições principalmente na vida da mulher coloquei a valorização dos servidores públicos como uma questão prioritária aqui no município porque isso implica qualidade no serviço público o que se torna ainda mais importante nesse momento de crise reeditei uma emenda que já havia sido apresentada pelo vereador Paulo Búfalo ex-vereador do meu partido que define que qualquer aumento de tributação no município haja mecanismos de redução dos impactos financeiros desse aumento de tributação na vida das pessoas com maior vulnerabilidade que são os idosos que são as pessoas de baixa renda ou seja são emendas legais na minha concepção e esse é o debate que eu gostaria de apresentar aqui que eu gostaria de ter oportunidade de discutir o mérito delas e aí os vereadores poderiam concordar ou não discordar em relação ao mérito dessas questões então lamentando isso eu gostaria de inclusive fazer uma discussão com a população de Campinas porque o argumento da crise econômica o argumento que vem sendo divulgado de que a crise impõe restrições orçamentárias e que portanto não teria dinheiro para investimento nos serviços públicos infelizmente a limitação do investimento nos serviços públicos a desassistência a não valorização dos servidores o achatamento do salário dos servidores é anterior à própria crise econômica não surge agora no momento de crise a UPA do centro não fechou porque o investimento acabou desde que começou a crise a UPA do centro dos problemas infraestruturais que levaram ao fechamento do UPA do centro é anterior à crise econômica a situação das creches a falta de vagas nas creches é anterior à crise econômica em 2015 no auge da crise o prefeito apresentou um projeto que dava isenção isenção fiscal para os empreendimentos imobiliários portanto a discussão não dá para você dar argumento técnico para resolver questão política o argumento técnico ele é um dos fundamentos mas ele é basicamente uma questão de opção política existe uma opção política do prefeito municipal de que os custos da crise quem paga é o conjunto da população e é esse é esse o debate que eu acredito que deve ser feito porque existem mecanismos e saídas para aumentar a arrecadação do município por exemplo a revisão das isenções isenções por exemplo dos empreendimentos imobiliários porque que pode dar isenção para empreendimento imobiliário e não pode reduzir o impacto financeiro do aumento da tributação na vida das pessoas mais vulneráveis das pessoas com maior vulnerabilidade social você precisa ter uma acabar com a farra dos comissionados já existe uma decisão da justiça a justiça existe o inquérito do ministério público mostrando que uma boa parte dos cargos comissionados com altos salários não são cargos técnicos existe uma parte que é cargo técnico mas existem muitos cargos políticos já existe decisão da justiça de redução dos cargos comissionados há 12 anos a planta genérica de valores está sem reajuste ou seja existe um conjunto de decisões políticas que poderiam ser tomadas aqui no município para que nesse momento de crise econômica para que nesse momento em que as pessoas estão com maior dificuldade que as pessoas estão desempregadas que as pessoas têm seu salário reduzido que o custo de vida está aumentando todo mundo sabe o quanto está difícil porque o preço das coisas aumenta o salário não aumenta nesse momento é ainda mais importante que a prefeitura que o poder municipal garanta serviços públicos de qualidade e garanta que o orçamento municipal seja direcionado para reduzir os impactos o sofrimento do nosso povo para que a gente atravesse esse momento de crise com dignidade infelizmente não é essa opção feita a opção é a mesma opção feita do governo estadual e do governo federal que é o ajuste contra o povo é ajuste mas é ajuste contra o povo é crise mas é crise no povo porque a crise por exemplo na verdade o momento de crise é usado para premiar os grandes devedores que é por exemplo esse projeto do Refis que está sendo discutido aqui que vai a votação na próxima sessão o Refis na verdade esse projeto ele não escalona por valor de dívida ele não diferencia uma dívida de uma pessoa comum e a dívida milionária na verdade ele premia os devedores ele coloca um parcelamento de dívida dos devedores em 120 parcelas o que é o dobro dos outros escalas de dívida então na verdade é uma forma da prefeitura premiar inadimplência eu acredito que tem que ter refinanciamento para a pessoa que está com dificuldade de pagar tem que ter refinanciamento para a pessoa que está com dificuldade de pagar IPTU mas não para os grandes devedores por isso eu gostaria aqui de lamentar que eu não tenha tido a oportunidade de discutir essas questões no mérito muito obrigada obrigado vereadora Mariana Conte eu consulto o vereador Felipe Marquez e o próximo vereador inscrito senhor presidente Rafa Zimbaldi o próximo vereador inscrito é o vereador Luiz Rossini vereador Luiz Carlos Rossini tem a tribuna por 10 minutos para discutir a matéria senhor presidente senhores vereadores cidadãos de Campinas na segunda discussão da lei de diretrizes orçamentárias aquela que nós avaliamos o mérito da proposta eu gostaria aqui de recolocar o caráter que tem essa lei esse projeto de lei ele tem um caráter obviamente político mas ele é evidentemente técnico porque ele define as linhas mestras do que deve ser a elaboração do orçamento para 2018 hoje a grande preocupação que está colocada sobre todos os municípios é tentar saber quais os critérios adotados para a projeção da receita porque a lei orçamentária segundo a lei federal 4.320 ela diz que o orçamento do município deve reestimar a receita e fixar a despesa a despesa portanto tem como teto limite a receita que é projetada e a dificuldade colocada também para Campinas é qual parâmetro adotar para estabelecer a receita do município para 2018 que é composta basicamente por três componentes as receitas próprias aquelas provenientes da arrecadação do IPTU e do ISS QN as transferências do ICMS do Estado e o repasse da União tanto o Estado quanto a União sinalizam com indicadores que provocam na verdade uma dúvida projetam uma grande incerteza sobre de como vai estar o comportamento da economia brasileira em 2018 portanto também para os municípios nas diretrizes orçamentárias o município de Campinas adotou como diretriz projetar o crescimento da receita a partir de uma análise do comportamento da receita de 2017 que deve ficar 20% abaixo daquilo que foi projetado no início do ano e utilizando como indicadores de crescimento os indicadores do Estado de São Paulo a perspectiva de crescimento do PIB estadual e do IPGDI índice da Getúlio Vargas para o ano de 2018 isso dá um rumo de qual é o montante de receita que deve estar sendo projetado para 2018 e a partir daí obviamente também e aí num segundo momento o que a vereadora Mariana Conte traz aqui tem toda a razão toda a necessidade nós vamos ter um momento para discutir como nós vamos priorizar a utilização daquela receita nesse momento infelizmente não dá para a gente falar o que é mais importante investir na educação na saúde no transporte no saneamento na habitação na segurança porque tudo é importante e essas questões que a Mariana traz a vereadora Mariana eu entendo a sua fala e a gente deve debater mesmo devem estarem sendo discutidas incorporadas quando a gente estiver elaborando o orçamento a questão da plana genérica de valores aquilo que vai dar base para a elaboração e valorização do IPTU tem uma diretriz colocada na atual lei de diretrizes orçamentárias que abre a perspectiva do município fazer a revisão da planta de valores que é a base do IPTU e aí a decisão política que se vai rever e aumentar ou manter é num outro momento mas essa previsão está colocada na lei de diretrizes como há uma diretriz também de buscar o equilíbrio fiscal atendendo inclusive a lei de responsabilidade fiscal ou seja todo esforço do município vai ser executar atender as necessidades a demanda da população sem criar o desequilíbrio fiscal sem acabar com déficit orçamentário no final do ano então nesse sentido a peça indica essa realidade primeiro uma grande incerteza de como vai se comportar a economia em 2018 e tenha certeza que essa câmara já teve uma audiência pública teremos que fazer outras para tentar incorporar aquilo que a cidade precisa em todas as áreas com as limitações orçamentárias e de receita que certamente teremos pela frente então a parte vereador eu acho que respondendo aqui a vereadora Mariana Conte eu acho que o mérito da questão que ela coloca é sem dúvida nenhuma é maravilhosa só que ela tem que entender que a lei de diretriz orçamentária é aquilo que o senhor acabou de explicar é aquilo que se pretende estar englobada aí todas as secretarias num bolo só aonde na confecção do plano do orçamento para o ano que vem é onde ele vai dividir todo esse bolo para jogar na saúde na educação na questão de segurança e ali você a hora que você vai fazer uma emenda você vai tirar de tal secretaria por exemplo a lei Maria da Penha isso tem que ser colocado na na secretaria de segurança pública a questão da creche que ela fala todos nós sabemos que há um déficit de vagas no município que não é de hoje que já passou aí tantos prefeitos e não consegue zerar esse déficit e aí é que você faz uma emenda e direciona e diz de qual secretaria vai ser tirada esse esse montante é isso que até hoje ela não entendeu entendeu então nós não estamos aqui contra a população mas nós temos o momento exato que é a hora de botarmos o orçamento aquilo que vai se gastar o ano que vem que é onde nós vamos estar tirando respeitando a lei de responsabilidade fiscal é isso que tem que se entender é aí que a gente vai direcionar sabendo de onde vai tirar e aonde vai colocar era só isso para que ela entenda de uma vez por todas vereador obrigado vereador vereador Cirilo senhor presidente senhor vereador pela ordem eu quero quero pedir uma parte no sentido de de falar vossa excelência que vossa excelência explica de maneira didática o que realmente é a lei de diretriz orçamentária é uma lei onde se procura apresentar a organização e a estrutura do orçamento do ano vigente do ano do ano seguinte do ano de 2018 e quando a vereadora Mariana menciona que ela apresenta o número de emendas e todas elas foram rejeitadas pela comissão é porque as emendas da vereadora Mariana eram ilegais ela não apresentava a origem da onde poderia ser o produto da vinda do dinheiro para o benefício que ela queria premiar com a sua emenda então na verdade o mérito que tem que se discutir esse projeto é no dia de hoje a vereadora Mariana fala que nós precisamos discutir o mérito o que ela fez durante 10 minutos o que ela poderia chamar era um debate público e ela não fez isso para que nós pudéssemos todos discutir com a população isso é competência de qualquer um dos vereadores que entendem conformados e não concordando com o projeto no mais eu gostaria de cumprimentá-lo a lei de diretriz orçamentária ela trata das metas e prioridades do orçamento do ano que vem e isso foi muito bem apresentado e segundo a análise inclusive da nossa procuradoria o projeto é legal constitucional e merece receber o voto favorável de todos os vereadores tem uma parte vereador Flores vereador Vocini só para colaborar com a fala de vossa excelência e até para justificar uma das emendas da vereadora Mariana vossa excelência colocou claramente que isso aqui é uma previsão orçamentária se vai se arrecadar 5 bilhões e alguma coisa ou 4 bilhões e meio pouco importa é uma previsão uma das coisas que ela colocou tenta colocar como emenda dentro da LDO é prioridade de mais vagas em creche só para deixar claro para esta casa aqui e para a vereadora a educação a secretaria de educação tem 25% de verba independente de quanto arrecadar se arrecadar 4 bilhões e meio 25% é alocado para a educação e o aumento do número de creches sai desse mesmo porcentual então vereadora não é na LDO e sim na secretaria obrigado vereador mas ela tem toda toda razão de querer de alguma forma querer ajudar a cidade tem uma parte vereadora Mariana na verdade só para esclarecer duas coisas eu propus as emendas na diretriz orçamentária exatamente porque a partir dessa diretriz o prefeito pode planejar a lei orçamentária já levando em consideração essa diretriz eu acho que eu acredito que é atribuição do legislativo apresentar essa diretriz e nesse momento é fato nós não apresentamos de onde vai sair a verba são diretrizes gerais que a gente que apresenta para o executivo para o executivo o próprio executivo planejar levando em consideração essas diretrizes então que fique claro aí perfeito vereadora Mariana Conte olha acredite que as questões trazidas por vossa excelência são importantes são muito caras e necessárias estarem sendo discutidas para a elaboração do orçamento conte com esse vereador para buscar no momento certo fazer com que o orçamento possa complementar contemplar perdão todas essas demandas na medida obviamente da possibilidade nós temos que voltar sim os olhos para essas ações na área principalmente de proteção dos direitos obrigado vereador rossini eu consulto o vereador Felipe Marquez se existem mais vereadores inscritos senhor presidente Rafa Zimbaldi o próximo vereador inscrito é o vereador Marcelo Silva o vereador Marcelo Silva tem a tribuna por cinco minutos senhor presidente senhoras vereadores dez minutos desculpa público presente telespectadores da TV Câmara o meu boa noite aqui eu gostaria de deixar registrado eu e o vereador tenente Santini apresentamos duas emendas a este projeto voltadas a pasta da segurança uma delas obviamente é a criação de novos cargos para a guarda municipal de suma importância uma vez que o número de agentes de segurança por habitantes em Campinas está defasado em 300 o que se prega é um para cada 470 habitantes o que nós temos em Campinas é um para 770 agentes de segurança por habitante o que isso quer dizer é que se fosse obviamente aprovado esta nossa emenda poderia sim ser previsto na na Loas que vai ser votado aqui na nossa casa em setembro um aumento do efetivo da guarda falo aqui com bastante tranquilidade e bastante fundamento uma vez que trabalhei na Secretaria de Segurança e lá realmente precisa sim de mais agentes principalmente no período no período noturno onde se tem um efetivo muito muito reduzido então esta foi uma das emendas que nós apresentamos e a outra era uma emenda para que se fosse incluída na garantia dos princípios constitucionais a segurança pública era só isso era só para que fosse incluída a segurança pública porque como todos sabem a segurança no nosso município ela 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 tem deixado bastante a desejar em razão obviamente desse número reduzido então nada mais do que seria duas sutis palavras no nos princípios constitucionais no artigo 14 no inciso quarto e pois bem no domingo na edição do domingo no correio popular foi dado amplo destaque então é sabido da importância da segurança então fica aqui o meu registro junto com com o 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 o represento uma vez que assinei estas duas emendas juntos pois não vereador gustavo vereador marcelo silva eu queria cumprimentá-lo pelas emendas apresentadas cumprimentar também a vereadora mariana conti e queria fazer aqui na verdade um debate uma reflexão com a 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 o que é ilegal inconstitucional do que você não concorda no mérito a comissão de legalidade não pode entrar no mérito tanto das emendas como das moções isso deve ser discutido no mérito então eu queria aqui fazer uma reflexão e fazer uma crítica desse ponto de vista outro dia eu vi também moções sendo barradas na legalidade sendo que os membros da comissão discordavam no mérito da moção e não tinha nenhum questionamento do ponto de vista legal então que a gente possa fazer de maneira fraterna tranquilo o debate no mérito hoje nós deveríamos estar debatendo essas essas emendas no mérito e não elas não deveriam ter sido barradas na legalidade então eu quero fazer essa reflexão para que a gente possa quando a moção for legal quando a emenda for legal ela tem que ser aprovada na sua legalidade e no mérito pode ser barrada por conta de um determinado motivo uma determinada opinião então eu queria fazer essa reflexão porque outro dia em relação às moções já ocorreu isso e nós devemos portanto separar bem as coisas para não usar a comissão de legalidade para barrar ou bloquear o debate do mérito sobre determinados assuntos essa é a reflexão que eu gostaria de trazer parabenizando as emendas apresentadas pelo Marcelo Silva pelo Tenente Santini e pela vereadora Mariana Conte muito obrigado nobre vereador que tem um amplo um minutinho que tem um amplo conhecimento talvez se essas se essas emendas fossem aprovadas apresentadas ou aprovadas na legalidade pudessem ser discutidas no mérito talvez a casa a casa pudesse entender talvez o efetivo da guarda ou simplesmente inserir nos direitos nos princípios constitucionais duas palavras segurança pública como já tem garantias a criança adolescente a segurança a saúde ao ensino fundamental então é importante sua fala importante seu registro porque eu acho que com o debate o debate o debate engrandece aqui essa discussão e talvez pudesse dar novas diretrizes já que nós estamos no momento sim de discutir pois não nobre vereador Zé Carlos vereador eu quero dizer que a tua fala sem dúvida nenhuma é isso mesmo que acontece a lei de diretriz orçamentária ela tem lá embutido no teu no escopo segurança educação saúde transporte está tudo englobado aí só que nós na hora de votarmos na legalidade nós estamos votando o projeto nós pedimos naquela ocasião que fossem colocadas emendas no mérito eu falei até com o senhor para a gente poder discutir as emendas e a hora de se fazer emenda eu quero falar aqui para o vereador Gustavo Petra quando a gente vai analisar uma emenda você analisa ela tecnicamente e politicamente a casa é política como é que nós vamos discutir por exemplo a moção no mérito se não tem mérito a moção a moção ela tem legalidade ou ilegalidade entendeu e ela e também a casa política você também analisa politicamente porque se não nós vamos fazer uma enxurrada de moções aqui políticas ou não é verdade nós já fizemos um monte de moções aqui políticas agora nós não estamos aqui cerceando o direito de nenhum vereador que faça as suas emendas de acordo com a legalidade a hora de se votar o orçamento o orçamento porque aí você vai dizer de onde vai ser direcionada a verba para aquilo que o senhor está pedindo fazendo a emenda é isso que a gente ponderou e a gente conversou o vereador Marcelo Silva entendeu naquele momento que a gente falou disso e as emendas poderão ser colocadas o quanto se quiserem isso é prerrogativo do vereador o vereador Gustavo Pedro é prerrogativo do vereador fazer qualquer tipo de emenda agora existe comissões aqui 18 comissões se não me engano na casa que analisa elas analisa politicamente analisa tecnicamente isso é prerrogativo do vereador não foi entendi perfeitamente nobre vereador Zé Carlos mas como nós estamos discutindo não me furtei a voltar o assunto a comentar uma vez que eu faço parte também da comissão de constituição e legalidade junto com vossa excelência muito bem presidida pelo nobre vereador Luiz Henrique Cirilo que muito bem conduz esta comissão da qual tenho orgulho de fazer parte mas não poderia me furtar de trazer aqui a esta casa essas duas emendas que eu e o nobre vereador tenente sentindo apresentamos pois não vereador Luiz Henrique Cirilo Bom vereador quero cumprimentá-lo pela fala o senhor que é um vereador combativo um vereador que tenta através da legalidade apresentar projetos discutindo mais alto nível a vereadora Mariana o senhor o tenente Santini apresentaram algumas emendas e o líder de governo salvo o melhor juízo até havia havia um pacto uma conversa que era para vocês apresentarem neste momento e não no quesito quando se discutia a legalidade os projetos as emendas não tiveram não tiveram apresentação da origem de onde iria se buscar sem contar e por derradeiro que a lei de diretrizes orçamentárias trata da estrutura a estrutura de segurança está sendo contemplada na lei de diretrizes no final do ano por ocasião da lei orçamentária daí vossa excelência apresenta na oportunidade emendas pertinentes ao tema segurança caso caso lhe seja interessante sem dúvida serão apresentadas também no momento oportuno mas ouso discordar de vossa excelência com relação a segunda emenda apresentada que trata dos princípios constitucionais que nada iria interferir em orçamento em absolutamente nada apenas a primeira que seria a criação de novos cargos para o efetivo da guarda municipal senhor presidente era esse o meu registro e vamos em frente agradeço o vereador marcelo silvio consulto o vereador felipe marquesi se existe mais vereadores inscritos senhor presidente rafa zinbaldi não há mais vereadores inscritos não havendo mais vereadores inscritos o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2018 vai a votação vereadores favoráveis permaneçam como estão aprovado com três votos contra a vereadora mariana vereador petorim vereador carlão em votação a emenda vereadores favoráveis a emenda de folha 96 a 99 permaneçam como estão aprovado com dois votos contrários tanto o projeto quanto a emenda está aprovado incluído na pauta em regime de urgência mediante requerimento 1870 barra 2017 devidamente aprovado item 2 turno único de discussão e votação do projeto de lei 178 barra 2017 processo 224 517 de autoria do vereador Felipe Marquez que denomina a rua praça juliex 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 gomes ferreira uma praça pública no município de campinas eu convoco a comissão de cultura educação esporte para pedir tempo para exarar para ser vereador antônio flores pois não senhor presidente a comissão já analisou não não já tem outro presidente pois não vereador já analisou essa matéria indica o vereador permínio Monteiro para exarar o parecer o vereador permínio tem a tribuna para exarar o parecer ao item 2 senhor presidente a comissão de educação cultura e esportes já se reuniu analisou o projeto e exarar a parecer favorável por unanimidade com o parecer favorável consulto o segundo secretário vereador Felipe Marquez se existe vereador inscrito senhor presidente Rafa Zimbaldi existe sim é o vereador Felipe Marquez pois não o vereador vossa excelência tem a tribuna por 10 minutos para discutir a matéria senhor presidente Rafa Zimbaldi membros da mesa senhores vereadores senhora vereadora Mariana Conte funcionários dessa casa e público aqui presente também todos que nos assistem pela tv câmara subo nessa tribuna senhor presidente Rafa Zimbaldi para discutir hoje e pedir o apoio dos nobres vereadores para o projeto de lei ordinário ordinária número 178 barra 2017 de minha autoria que nomeará a praça 16 na avenida Sinimbu parque universitário de Viracopos como praça juliet gomes ferreira quero aqui cumprimentar os familiares que aqui estão presentes de todo o nosso conhecemos o senhor juliet eu conheci tive a oportunidade de conhecê-lo quero cumprimentar todos os familiares o edson a edna o elson o lucas e o edmilson que estão aqui presente esta praça senhor vereador líder de governo marcos bernardelli esta praça em frente a igreja batista vista alegre no qual o senhor juliet foi um dos seus membros fundadores dessa igreja eu me lembro de ver várias vezes né o irmão juliet lá na igreja batista juntamente com o pastor divanir dos santos também que já é falecido também um grande líder um pastor que revolucionou toda aquela região do ouro verde um pastor que fez a diferença aqui na nossa cidade quero também dizer que a igreja iniciou-se num pequeno templo né modesto um salão pequenino até transformar-se na igreja atual a colaboração do senhor juliet e da sua família foram fundamentais na edificação desta querida e preciosa igreja em nossa cidade quero também aqui né recitar o nome do pastor alessandro monari que hoje é pastor presidente da igreja que muito tem muito bem tem conduzido esta igreja senhor juliet gomes ferreira já era viúvo quando veio a falecer em 18 de maio de 2012 com sua perda ficaram os seis filhos e suas famílias colocar o nome de praça juliet gomes ferreira reconhecer em lei o que de fato já a população já tem chamado né como praça juliet por isso senhor presidente senhor vereador antônio flores amigo aqui nessa casa por todo este histórico é justo essa homenagem a quem contribuiu na construção de nossos da nossa valorosa cidade portanto conto com o voto favorável de todos os nobres vereadores para aprovação desta PLO quero aqui pedir vereador professor o apoio de toda esta casa de todos os vereadores para que esta lei seja aprovada quero aqui mais uma vez cumprimentar todos os familiares do nosso saudoso irmão juliet um homem que fez a diferença na nossa cidade um homem que foi diácono né na igreja batista vista alegre uma igreja que tem cumprido o seu papel naquela região na nossa cidade então muito eu fico muito nesta noite feliz e também juntamente com esta casa este momento que é de grande importância nomear esta praça na nossa cidade permito uma parte do vereador Marquez Felipe Marquez eu quero também expressar aqui o reconhecimento e parabenizá-lo pela iniciativa porque é importante a gente também denominar em pessoas que efetivamente desenvolveram atividades relevantes nos seus locais e também uma maneira da municipalidade reconhecer a importância das pessoas que gostavam da nossa cidade que desenvolveram atividades importantes e relevantes na nossa cidade essas pessoas tem que ser honradas nós temos que honrar a memória dessas pessoas e uma das maneiras de fazermos esse ato de reconhecimento é o que vossa excelência está fazendo nessa noite então eu quero parabenizá-lo tem o apoio desse vereador de todo nosso partido tenho certeza que todo dessa casa e parabenizá-lo pela atitude de vossa excelência em ter reconhecido a importância dessa pessoa que contribuiu com a nossa cidade a cidade precisa de boas referências e precisa reconhecer quem são as suas boas referências parabéns vereador obrigado vereador professor Alberto quero então deixar registrado nessa noite naquela praça do bairro do jardim Vista Alegre em frente a igreja Batista Vista Alegre que será a praça Julier Gomes Ferreira parabéns a toda a família eu quero aqui parabenizar todos os amigos nobres vereadores aqui presentes e conto com o apoio de todos obrigado seu presidente boa noite a todos e que Deus abençoe a nossa cidade obrigado vereador Felipe Marquez parabenizo a excelência pela iniciativa e receber aqui a família pastor Julier matéria vai a votação vereadores favoráveis a matéria permaneçam como estão aprovado item 3 turno único de discussão e votação projeto declarado legislativo 47 barra 2017 processo 223 786 de autoria do vereador Carlão do PT que concede diploma de mérito educacional professor darcy ribeiro a caroline felipe jango da silva aparecer da comissão especial de honraria favorar aparecer favor a matéria vai a votação vereadores favoráveis dirão sim contra dirão não chamada de votação vereador pastor Elias ailton da farmácia sim flores sim aurélio cláudio sim campos filhos sim carlão do PT sim carmo luiz sim edson ribeiro sim fernando mendes sim filipe marques sim gilberto vermelho vota sim gustavo preta sim jorge da farmácia sim schneider ausente jota silva sim luiz cirilo sim luiz rossini sim marcelo silva sim marcos bernardelli sim mariana conte sim nelson nelson ossiri sim pastor elias azevedo sim paulo galterio ausente paulo adade vota sim pedro tourinho sim permínio monteiro sim professor alberto sim rafa zimbalde presídio exceção não vota rodrigo da farmá dic sim rubens gass tenente santini ausente tico costa sim vinicius grat sim zé carlos sim senhor presidente 29 votos favoráveis 29 com 29 votos favoráveis a matéria está aprovada pela ordem senhor presidente pela ordem vereador paulo adade gostaria de deixar consignada aqui a presença da cantora gláucia nasser que veio fazer a divulgação do show jk o reencontro com o brasil esse show será realizado no dia 30 de junho às 21 horas no teatro castro mendes gláucia está ali é um prazer tê-la aqui com a gente viu pois não receber e a gente convida já todos os vereadores os ingressos são gratuitos fica fica o convite aqui e cumprimentar e agradecer a presença da cantora gláucia muito obrigado e tem quatro primeiras discussões votação do projeto de lei 123 2017 processo 223963 de autoria do prefeito municipal que dispõe sobre a revocação da lei 8779 de abril de 96 que determina o pagamento das aposentadorias complementações pensões concedidas por meio de sistemas da previdência dos servidores públicos sps seja efetuado através da rede bancária oficial parecer da comissão de constituição legalidade favorável parecer favorável e não havendo vereador discutir matéria vai votação vereadores favoráveis permaneçam como estão aprovado item 5 turno único de discussão e votação do projeto de lei 119 barra 2017 processo 22396939 de autoria do vereador nelson os que institui o dia da comunicação e das telecomunicações a ser incluído no calendário oficial do município de campinas parecer da comissão de educação cultura esporte favorável parecer favorável não havendo vereador discutir a votação vereador favorável permaneçam como estão aprovado item 6 turno único de discussão e votação projeto de lei 140 barra 2017 processo 224125 de autoria do vereador Jorge da farmácia que denomina a rua Tokihirai uma via pública no município de campinas parecer da comissão de educação cultura esporte favorável parecer favorável não havendo vereador discutir votação vereador favorável permaneçam como estão aprovado item 7 matérias adiadas na reunião anterior não há item 8 discussão e votação da ata da 38ª reunião ordinária e da 26ª reunião solene não havendo vereador discutir em votação vereador favorável permaneçam como estão aprovados item 9 matérias lidas nos expedientes sujeitos a deliberação do plenário vereador pastor Elias senhor presidente requerimento número 1900 do senhor Paulo Haddad que requer tramitação regime de urgência do projeto de decreto legislativo número 109 de 2017 processo 224 697 de sua autoria que concede diploma de mérito jurídico a Carlos Henrique Haddad vereador favorável permaneçam como está aprovado requerimento 1911 senhor Carlão do PT requerendo votos de pesar a família da senhora Maria Clélia da Silva Santana falecida no dia 21 de junho camis requerimento 1913 do senhor Luiz Rossini requerendo realização de reunião solene fora da data para entrega autorga do diploma de mérito doutor José Emanuel Teixeira de Camargo em camisa requerimento 1918 senhor Carlão do PT requerendo votos de aplauso para a senhora Joana de Campos pela comemoração dos seus 90 anos em camisa requerimento 1916 de 2017 assinado pelo vereador Marcos Bernardelli do PSDB líder de governo apoiado por outros vereadores que requer a tramitação regime de urgência do PLO número 203 de 2017 que dispõe sobre a desafetação de classe de bens públicos de uso comum do povo para a afetação ao uso especial a fim de regularizar a área onde estão instaladas uma unidade de saúde e uma unidade de educação no loteamento Jardim Ademar de Barros favor, se permanecer esse campo está aprovado requerimento ainda sem número de autoria do vereador Felipe Marquesi do PR que requer votos de louvor pela realização do café dos pastores na igreja batista das nações no último sábado coordenado pelo apóstolo Cleberson Reale Brandão sendo ministrado pelo apóstolo Paulo Petrizi camisa requerimento ainda sem número também de autoria do vereador Felipe Marquesi que requer voto de congratulação pela passagem de aniversário dos 90 anos da senhora Domenícia Geraldo Marques quem muito contribuiu no crescimento do Jardim das Bandeiras em camisa requerimento ainda sem número de autoria do vereador Ailton da farmácia do PSD que requer votos de aplauso ao senhor José Augusto de Moraes pelos mais de 30 anos dedicados à associação de moradores do bairro da Vitória região da Vila Georgina Camince requerimento também de autoria do vereador Ailton da farmácia sem número por hora senhor presidente que requer votos de aplauso à nova diretoria da associação de moradores do bairro da Vitória região da Vila Georgina Camince E por derradeiro o requerimento de autoria do vereador Felipe Marquesi ainda sem número que requer votos de aplauso ao senhor vereador Leandro Lourenson de Louveira pela realização do seminário do trem intercidades na Câmara Municipal de Louveira no último dia 23 em prol do projeto da interligação por trem de passageiros da nossa região metropolitana e de São Paulo senhor presidente senhor presidente ainda tem mais dois requerimentos embora havia dito que era o derradeiro o requerimento de autoria do vereador Felipe Marquesi que requer votos de aplauso ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo deputado Cauê Martins faça o trabalho em prol do projeto de interligação por trem de nossa região metropolitana e São Paulo quando da realização do seminário do trem de cidades na cidade municipal na Câmara Municipal de Louveira no último dia 23 em caminhos senhor presidente agora sim este é o último o último requerimento ainda sem número de autoria do vereador Felipe Marquesi que requer o voto de aplauso para o jovem Rafael Alves Pedroso Moraes faz-se o excelente trabalho desenvolvido voluntariamente como idealizador e coordenador do projeto Real City Futebol Clube para crianças em 10 bairros de Campinas senhor presidente em caminhos existe a mesa moções pela ordem vereador pois não solicito vereador Luiz Henrique Cirilo pedir tempo para exarar o parecer as moções senhor presidente a comissão já se reuniu e indica o vereador Zé Carlos para exarar o parecer vereador Zé Carlos da tribuna para exarar o parecer senhor presidente senhores vereadores moção 147 de 2017 que apela a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para que aprove o projeto de lei 253 de 2017 de autoria do governador Geraldo Alckmin que concede a isenção do IPVA também para pessoas com deficiência não condutoras essa moção é da lava do novo vereador Jorge da farmácia e a comissão exarar parecer favorável para a maioria absoluta parecer favorável não havendo vereador discutir em votação vereadores favoráveis permanecer como estão aprovadas moção 148 da lava do novo vereador Petorinho que apela ao presidente Michel Temer para que vete o projeto de lei que quer autorizar a produção e venda de remédios para emagrecimento a comissão exarar parecer favorável para a maioria favorável não havendo vereador discutir e votação e votação vereadores favoráveis permanecer como estão aprovadas a comissão sem número senhor presidente da lava do novo vereador Petorinho que protesta contra a decisão da justiça que autorizou o ex-médico Roger Abdel Maci a cumprir o restante de sua pena de 181 anos em regime domiciliar a comissão exara parecer favorável para a maioria absoluta parecer favorável não havendo vereador discutir e votação vereadores favoráveis permanecer como estão aprovadas pela ordem vereador Antônio Flores presidente pela ordem eu solicito por favor um minuto de silêncio em homenagem ao senhor Paulo Hernandes Machado foi funcionário meu durante 15 anos e veio falecer na última sexta-feira agora então rendendo homenagem a toda a família solicito por favor neste minuto pois não fica consignado e deferido um minuto de silêncio e deixa eu ver nesta minha não não é é é é é Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Paulo Haddad. A cantora Glaucia Nasser pediu para que eu fizesse chegar até as suas mãos um catálogo do curso, não, do show do Juscelino Kubitschek. Pois não. Obrigado, Glaucia. Recebo, então, das mãos do vereador Paulo Haddad. Muito obrigado e parabenizo pelo trabalho. Pela ordem, vereador Gustavo Peta. Gostaria de requerer o tempo de liderança. Pois não, vereador. Vossa Excelência, como líder do PCdoB, tem a tribuna por 10 minutos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Marcelo Silva. O PSDB também requer tempo de liderança. Indica este vereador para fazer uso da palavra. Pois não, vereador. Senhor presidente, o PSDB também requer tempo de liderança. Pois não, vereador. Vossa Excelência... Senhor presidente, eu gostaria, senhor presidente, de que o senhor cumprimentasse, senhor presidente, uma pessoa muito especial que está nessa casa, a Glaucia Nasser. Eu gostaria que o senhor cumprimentasse, é uma grande cantora, fará uma apresentação, senhor presidente, no Teatro Castro Mendes, no dia 30 de junho, às 21 horas, com o apoio da Secretaria de Cultura. Para nós, é um grande prazer recebê-la nesta casa, e você pode ter certeza que estenda o convite a todos os vereadores, que nós teremos o maior prazer de estar com você no Teatro Castro Mendes, no dia 30 de junho, às 21 horas. Seja muito bem-vinda, Glaucia Nasser. Pois não, vereador. Já havia registrado a presença, mais uma vez, reforçando o convite a todos os vereadores e população que nos assistem. O vereador Gustavo Peta tem a tribuna por 10 minutos no tempo de liderança. Eu peço ao vereador Gilberto Vermelho que assuma a presidência, por favor. Tem 10 minutos, vereador. Presidente, vereadores, vereadora Mariana Conte, público aqui presente, telespectadores. Hoje é o dia internacional, acho que dia mundial de combate ao uso de drogas. Nós teremos uma semana aqui na cidade de Campinas, vários debates, há muitas polêmicas sobre as políticas que devem ser adotadas em relação a esse problema de saúde pública que nós temos na nossa sociedade. Quero parabenizar o vereador Nelson Ozzi, que tem se dedicado muito ao tema, mas não poderia deixar de lamentar a escolha de um dos debatedores. Não por discordância política partidária, mas pela ausência de qualquer tipo de critério que o qualifique para fazer esse tipo de debate. Aliás, o seu pai, o seu grande líder político, familiar, é inclusive persona não grata na cidade de Campinas, título aprovado por essa casa no ano passado. E desrespeitou muito essa casa, inclusive, como desrespeita os negros, as mulheres, os homossexuais. Então, realmente é lamentável que a cidade de Campinas tenha, na sua semana de combate ao uso de drogas, a presença de Bolsonaro, o filho, o filho do Bolsonaro, não sei exatamente o nome do sujeito. É o mesmo sujeito que já desrespeitou por diversas vezes, já quebrou o decoro por diversas vezes. Então, eu gostaria antes de fazer as palavras que eu falarei aqui sobre um outro assunto, gostaria então de lamentar, parece que inclusive o pai também vem, né? Deveria ser recebido aqui em Campinas, como é o seu título aprovado por essa casa, como persona não grata. Mas, presidente, eu gostaria de falar sobre um tema muito relevante. Na sexta-feira nós tivemos aqui um debate muito interessante com a presença do Ministério Público do Estado de São Paulo, através do promotor Rodrigo de Oliveira, presença do Conselho Tutelar, vários conselheiros tutelares e a Carliene representando o Conselho Tutelar, o CMDCA através do seu presidente, Rodrigo, a presença também da secretária de Educação, da secretária de Assistência Social, a secretária de Educação Solange Pellicer, a Jane Valente, secretária da Assistência Social. Tivemos um debate muito interessante, em torno de nove vereadores estiveram presentes, o que mostra que a casa realmente reconheceu a importância do assunto. Foi uma escuta social que servirá de instrução para um inquérito civil aberto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que investiga a falta de vagas na educação infantil e a superlotação também de muitas unidades de educação infantil no nosso município. Esse é, sem dúvida, um dos maiores problemas que nós temos em Campinas. É, sem dúvida, a maior violação aos direitos da criança na nossa cidade. Porque o direito à educação infantil, por mais que seja uma reivindicação muito grande dos pais e das mães, o direito é essencialmente da criança, os estudiosos, os especialistas, em diversas áreas, da psicanálise, da neurociência, da sociologia, já chegaram à conclusão que a educação infantil, logo nos primeiros anos, na primeira infância, é determinante para o desenvolvimento global, como um todo, das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Então, é um direito, não é só uma necessidade objetiva das famílias, é um direito fundamental da criança que precisa ser protegido. As crianças que não possuem o acesso à educação infantil nos primeiros meses de vida ficam relativamente prejudicadas em relação às outras. Por isso que essa é uma busca que precisa ser prioridade no nosso município. O fato é que, ao longo desses anos, as medidas tomadas até o presente momento foram insuficientes para se resolver o problema. O cálculo da Secretaria de Educação é que, hoje, nós temos mais de 7 mil vagas como déficit, faltam 7 mil vagas de zero a três anos. Então, são milhares de crianças que estão condenadas a não possuir esse direito fundamental, que é o direito do acesso à educação infantil. Imagine as consequências, os prejuízos causados. Então, nós tivemos um debate produtivo, um debate que contou com a participação de muitos educadores, de muitos estudiosos do assunto, de mães, de pais, de professores, que participaram de um debate democrático, muito bem conduzido pelo promotor do Ministério Público do Estado de São Paulo. E, como consequência desse debate, será criada uma comissão, com a participação dessa Casa, que irá acompanhar, passo a passo, todas as metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação, estabelecidas no Plano de Governo do atual prefeito Jonas Donizete, para que elas sejam atingidas, diminuindo esse déficit enorme que nós temos no município de Campinas. É preciso pensar também e garantir que todos os empreendimentos habitacionais do nosso município sejam acompanhados de contrapartida na área da educação infantil. Nenhuma nova unidade pode ser criada sem levar em conta a demanda que já existe. É preciso também pensar que os grandes conglomerados de empregos, como os shopping centers, como as grandes indústrias, também precisam dar a sua cota de contribuição. Nos países desenvolvidos, todas essas grandes empresas possuem a sua própria unidade de educação infantil, reguladas e gestadas pelo interesse público. Eu lembro claramente que era uma reivindicação, e é ainda, dos funcionários da Bosch, por exemplo, aqui em Campinas, dos metalúrgicos, a criação da sua própria unidade de educação infantil no ambiente de trabalho. A Unicamp tem a sua unidade. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo também tem a sua unidade de educação infantil. Então, essas medidas precisam ser tomadas. O Estado é o responsável. Não vamos tirar a responsabilidade do Estado, mas vamos também cobrar daqueles que investem e que ganham muitos recursos através dos seus investimentos privados, tenham a sua participação e a sua responsabilidade. Eu citava, por exemplo, o exemplo do Shopping Bandeiras, no Campo Grande. Hoje, aquela unidade de educação infantil que fica em frente ao Shopping, ela tem uma fila de espera enorme. É uma das maiores filas de espera que nós temos no município de Campinas. Exatamente por conta do deslocamento de milhares de funcionários para o seu ambiente de trabalho. E, necessariamente, todos querem ter, próximo ao seu ambiente de trabalho, a possibilidade de deixar os seus filhos. Então, o debate foi interessante. Nós teremos essa comissão. Nós vamos acompanhar. A secretária Solange Pellicer esteve aqui, falou das unidades que estão sendo criadas. Nós dissemos a ela que é evidente que as medidas ainda são insuficientes, que a Prefeitura precisa fazer um esforço maior, que o prefeito pode, sim, cobrar que as contrapartidas que o município já recebe sejam prioritariamente destinadas à educação infantil, como uma prioridade do município. Nós sabemos o quanto é importante para todas as políticas o acesso à educação infantil, para a política de combate ao uso de drogas, como eu aqui comecei a minha fala, elogiando a semana que nós teremos, mas criticando a presença de alguém que não tem nenhum critério, motivação, para estar nessa semana. Não estou aqui falando de divergências políticas e partidárias. Estou falando aqui de critérios que precisam existir para participar de um debate tão importante como esse. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Gustavo Petro, pela liderança do PCdoB. Eu convido agora, como próximo vereador escrito, o vereador Jorge da Farmácia, pela liderança do PSDB. Vossa Excelência tem até 10 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente. Gilberto Vermelho. Vereadora Mariana Conte, vereadores aqui presentes, o público que nos acompanha pela TV Câmara, o público aqui presente, senhor presidente Gilberto Vermelho. A minha fala vai ser em relação, mais ou menos, ao que o vereador Gustavo Petro estava falando, que na última quarta-feira, vereador, dia 21 de junho, eu estava lá no Salão Azul, juntamente com o prefeito João Adonizete, e ele está mandando para a nossa casa, já mandou para a nossa casa aqui, um projeto de lei que se chama Cultura de Paz. O que é esse projeto? Esse projeto eu fiz, ele aqui em 2013, mas por motivos jurídicos, vereador Marcelo Silva. Esse é um projeto que tem que ser do executivo. E eu fiz uma conversa com o prefeito, com, na época, com o secretário, o Vanderlei, o Vandão, e ele se comprometeu que mandasse, que mandaria esse projeto aqui para a nossa Câmara Municipal de Campinas. E, nesse dia 21 de junho, ele justamente assinou e mandou esse projeto para que nós apreciássemos aqui. Então, nessa linha, vereador Gustavo Peito, eu acho que a cultura da paz vem num momento muito bom para a nossa cidade de Campinas aqui. Acho que não somente para Campinas, mas como pelo Brasil todo, que justamente faz essa indiferença, que as pessoas têm que se sensibilizar, se conscientizar da importância da paz, que é a construção de uma cidadania, além de trabalhar e eliminar todas as formas de discriminação e intolerância. Então, a minha fala é justamente essa, a fala de agradecimento ao secretário de Relações Institucionais, o Vanderlei de Almeida, e ao prefeito Jonathan Zett, que já mandou esse projeto para nós aqui. Uma outra fala, senhor presidente, em relação à ONG Pernas de Aluguel, que, infelizmente, também na última quarta-feira, a sede dele, que fica ali no Parque Ecológico, foi invadida por ladrões e levaram justamente, vereador Marcelo Silva, aqueles triciclos, o pessoal faz aquelas corridas no Taquarau, que eles levam as crianças deficientes, aonde que eles conseguem tirar um sorriso, onde que aquelas crianças se sintam cada vez melhor. E, infelizmente, esses ladrões entraram e roubaram as rodas desses triciclos. E eu, como presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência, acho nada mais justo do que tentar fazer com que... Vou fazer um ofício para que o secretário de Segurança, o doutor Baggio, faça uma intensificação da ronda da Guarda Municipal naquela região. E eu recebi esse pessoal da Pernas de Aluguel e ele fez um pedido, encarecidamente, que, se alguém puder, pelo menos, arrumar e doar essas rodas para que eles possam continuar fazendo esse trabalho naquela região do Taquarau, que entre em contato com o Pernas de Aluguel, através do telefone 99924-8636. Além disso, senhor presidente Gilberto Vermelho, eu, junto com o vereador Rodrigo da Farmadique, onde nós participamos, ali no Lago do Café, de um projeto que se chama Plantando Vidas. O que é esse projeto? É um projeto que é uma parceria entre a Secretaria de Serviços Públicos e a Sanasa, que prevê o plantio de mudas de todos os parques da nossa cidade. Ontem, nós fizemos no Lago do Café, ali, e homenageando as pessoas que, infelizmente, foram vítimas de câncer de mama e que lutaram muito pela vida. E, como o nobre vereador Rodrigo da Farmadique, ele tem um caso recente de família, pena que ele não está presente, mas, ontem, nós participamos lá, Marcelo Silva, e foi um evento muito bom e um evento muito bacana. Então, eu gostaria de agradecer, mais uma vez, o secretário de Serviços Públicos, o senhor Inésio Paulella, e o presidente da Sanasa, o senhor Lili Lara Romeu, que está fazendo esse trabalho para a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Jorge da Farmácia. Pois não, vereador Felipe Marquesi. Senhor presidente Gilberto Vermelho, peço tempo de liderança pelo Partido da República. Pois não, a vossa excelência tem dez minutos, assim da fala do líder do PSDB, o vereador Marcelo Silva, que tem dez minutos agora para usar a tribuna, a vossa excelência. Perfeito. Com o tempo em conjunto, com o Ayrton da Farmácia. Senhor presidente, nobre vereador Gilberto Vermelho, senhores vereadores, público presente, telespectadores da TV Câmara, novamente, o meu boa noite. Venho a esta tribuna dizer que, na última quinta-feira, houve mais uma reunião do plano diretor, a qual eu tenho acompanhado de perto, e na pessoa do diretor do Colégio Notre-Dame, Lourenço, na pessoa da professora Juliana Kaysel, minha esposa, e na pessoa de uma mãe, Carla Pérez, gostaria de parabenizar toda a mobilização ocorrida, porque o que acontece? Existe uma diretriz que consta no plano diretor, que simplesmente passaria uma via dentro do colégio para o município, para o escoamento do trânsito local. Só que isso iria ocasionar uma série de transtornos para os pais, dos alunos, para os professores, para os diretores, porque eles entram com o carro para deixar os alunos na escola e, com esta diretriz, eles não poderiam mais adentrar uma vez que o município passaria a utilizá-la, mas o que acontece é que o secretário Santoro, uma pessoa muito acessível, um grande amigo, um secretário ao qual eu tenho um grande respeito e admiração pelo trabalho que ele está fazendo, pelo esforço que ele está fazendo, com relação ao plano diretor, abriu diálogo para que isso não prejudique. A gente está falando de uma escola com mais de 2 mil alunos, então, vocês imaginem o fluxo de veículos e o que iria acarretar esse viário. Então, foi uma reunião muito produtiva em que a mobilização dos professores, dos diretores, dos coordenadores e dos pais e dos alunos e dos alunos também, tinham vários alunos presentes, fez, sim, uma diferença para que o secretário, com toda a sua sensibilidade, entendesse o cerne do problema, o que isso iria acarretar. Então, ele entendeu e, com certeza, teremos um caminho de construir pela frente, mais uma vez me coloco em ter à disposição de todos os pais do Colégio Notre Dame, dos professores e do diretor Lourenço, em ter à disposição para ajudar nessa luta, para tirar essa diretriz do plano diretor. Eram essas minhas palavras. Passo agora para o meu colega, nobre vereador Ailton, da farmácia. Presidente, vereadora Mariana, amigos vereadores, funcionários da casa, público que nos assiste pela TV Câmara e público aqui presente, minha boa noite. Senhor presidente, hoje recebemos o secretário de Saúde, Cármelo de Souza. Ele fez a prestação de conta dos investimentos da secretaria referente aos primeiros quatro meses deste ano. O que nos chamou a atenção foi a quantidade de verba que a Prefeitura está colocando na saúde. Conforme a lei orgânica, o município é obrigado a investir 17%. Porém, nesses primeiros quatro meses, já são 26,11% do total do nosso tratamento para 2017 para a área de saúde. Ou seja, quase 300 milhões de reais. mesmo assim, temos reclamações consideradas simples, como a falta de ambulância, falta de equipamentos, filhas de espera para consultas e exames. Destaque para o Hospital Céus Ferro, PUC. Somente nessa instituição ficou quase 40 milhões e 600 mil reais. 40 milhões e 600 mil reais dos cofres públicos, sendo 25 milhões e 700 mil da prefeitura e quase 15 milhões do governo federal. Destaque principalmente para a organização social Vitale Saúde, responsável pelo Hospital Ouro Verde, que ficou com 43 milhões de recursos nesses primeiros quatro meses do ano. O Ouro Verde recebe recursos de 300 públicos. do governo estadual foram 9 milhões e 700 mil nesses primeiros quatro meses do ano. Do governo estadual, aliás. E do governo federal foram 18 milhões e mais 15 milhões da nossa prefeitura. Sobre o ponto de socorro do Jardim Carlos Lourenço, o secretário disse que estuda a parceria com a Unicamp para administrar o local. A obra está pronta e a população aguarda aquele ponto de atendimento há muitos anos. Outro assunto, porém, ainda na área de saúde, é a relação à necessidade de vacinar adolescentes contra o HPV, um vírus que tem mais de 100 tipos diferentes. Nessa semana, a vacina foi ampliada aos meninos. Nós sabemos que existe um tabu para os pais conversarem sobre sexo com os filhos. Mas nós precisamos romper esse tabu e vacinar todas as meninas com a idade entre 9 e 14 anos e os meninos entre 11 e 14 anos. São duas doses da vacina disponíveis em 63 postos de saúde de Campinas. Fale com seus familiares e vizinhos, vamos divulgar essa importante vacina. Ontem, aconteceu também a Assembleia que elegeu a nova diretoria da Associação de Moradores do Bairro da Vitória, região da Vila Georgina. A eleição foi feita de forma democrática e os moradores participaram. Duas chapas concorreram. A chapa 1 tinha como candidato o presidente e morador Edivaldo, filho do do Sr. José Augusto, que comandou essa associação nos últimos 30 anos. Mas a chapa vencedora foi a chapa 2, que tem como presidente o Eduardo representando a renovação. Agradecemos ao Sr. José Augusto pelos trabalhos prestados até então em prol dos moradores do Bairro da Vitória. E ao novo presidente Eduardo, desejo muito sucesso e bastante trabalho, porque o bairro precisa. meu mandato de vereador está à disposição da associação e dos moradores daquela região. Meu boa noite e boa sessão a todos. Obrigado, vereador. O próximo vereador escrito secretário, não há mais vereadores escritos pela liderança. Ao Felipe Marquesi, V. Exª tem até 10 minutos, vereador, pela liderança do PR. senhor presidente Gilberto Vermelho, senhores vereadores, senhora vereadora Mariana Conte, público que nos assistem pela TV Câmara, boa noite. Eu subo nessa tribuna porque nós concluímos mais uma etapa muito importante na região do Jardim Nova América. A prefeitura, na última quinta-feira, adquiriu de forma amigável sem a necessidade de desapropriação, mais três lotes para o Centro de Saúde do Jardim Nova América, totalizando, nesses três lotes, 750 metros quadrados. Essa área é anexada à área inicial, que agora totalizará 1.750 metros, permitindo, assim, a construção de um edifício muito mais amplo e que atenderá com mais atenção e qualidade às necessidades de saúde de toda a região. Quero aqui, de uma forma muito especial, agradecer à família Nakamura, que ouviu meus argumentos e entendeu a necessidade do Centro de Saúde para aquela região do Jardim Nova América, aceitando vender os seus lotes à Prefeitura Municipal de Campinas. Quero também agradecer o senhor secretário de Assuntos Jurídicos, o Silvio Roberto Bernardim, que viabilizou a negociação, e também o secretário de Saúde, Cármino Antônio de Souza, que tem dedicado toda a atenção a este importante projeto desde o início. Meus amigos, também quero lembrar do Wanderler de Almeida, secretário de Relações Institucionais, que também tem conduzido a Prefeitura de uma forma muito importante para todos nós. Quero também, senhor presidente Gilberto Vermelho, mais uma vez ressaltar que aqueles terrenos que iam ser desapropriados não vão ser mais, porque, de uma forma extrajudicial, de uma forma amigável, do jeito que a Prefeitura conduziu estes trabalhos. Eu quero, de uma forma toda especial, agradecer o nosso secretário. Também, além disso, quero informar os nobres vereadores que, como coordenador da Frente Parlamentar em prol do transporte metroferroviário, estive, no último dia 23, semana passada, na Câmara Municipal de Louveira, participando do seminário sobre o Trem Intercidades, uma iniciativa em prol da volta do trem de passageiros, que inclui o projeto e o trajeto que ligará Campinas a São Paulo. Então, este vereador tem empenhado os seus dias neste projeto, juntamente com outras frentes de toda a região. Também quero ressaltar que estiveram presentes naquele lugar o deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Cauê Macris, juntamente com o seu pai Macris, também lá em Brasília, tem conduzido este projeto Intercidades, do Trem Intercidades, para toda essa região. Nós já informamos aqui, em outra oportunidade, que Campinas, são 60 mil pessoas que se deslocam de Campinas a São Paulo diariamente. Então, nós sabemos da importância deste projeto do Trem Intercidades, que com certeza facilitará de uma forma muito importante, trazendo qualidade de vida aos moradores de Campinas, desafogando as rodovias, que é um caos para a cidade de São Paulo. Quando a gente vai para São Paulo, se a gente se chover, pega aquele congestionamento de quase duas horas para chegar naquela cidade. Então, nós estamos empenhados neste projeto, para que este projeto, juntamente com os deputados, possam ganhar força, juntamente com o governador Geraldo Alckmin, que tem conduzido os trabalhos. Nós acreditamos que este trem sairá do papel e se tornará realidade para toda a cidade de Campinas. É importante também salientar que estes encontros e seminários buscam unir forças para que este importante projeto do trem venha se concretizar. Senhor presidente Huberto Vermelho, no mês de agosto, nós faremos este seminário do Trem Intercidades aqui na Câmara Municipal de Campinas, também com a presença do Quintela, do deputado Cauê Macris, nós iremos fazer um amplo debate aqui nessa casa para que este projeto possa, como eu já falei, se concretizar e para que toda a população de Campinas possa se tornar beneficiada. Senhor presidente, muito obrigado, agradeço a presença de todos os vereadores aqui presentes e uma boa noite a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Felipe Marques e parabéns pelo trabalho que vem conduzindo à frente dessa demanda importante. Eu quero agora prosseguir com o grande expediente, oradores inscritos no grande expediente secretário Ailton da Farmácia. Tem, sim, senhor presidente. O vereador inscrito é o vereador Antônio Flores. Antônio Flores, Vossa Excelência, vereador, tem até dez minutos para o seu pronunciamento aqui. Muito obrigado, presidente Gilberto Vermelho. Senhor presidente, eu ocupo a tribuna nesse instante para falar do assunto de relevância, principalmente para este vereador e para o meu gabinete. Mas, antes disso, eu só queria dar uma breve à parte na fala do vereador Gustavo Peta. Ele fez um seminário na última sexta-feira nesta casa falando da falta de vagas, de creche para zero a três anos. É verdade, ele tem razão e em nome da Secretaria de Educação, em nome da Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esporte, este vereador também está atento juntamente com toda a comissão. Nós sabemos desse déficit de vagas de quase 7 mil vagas e é bem sabida as razões, aliás, já passada por vários e vários governos, não é este o primeiro governo, mas nós sabemos que a razão maior desse déficit de creche neste momento, que dá impressão ao vereador Gilberto Vermelho e ao vereador Jorge da farmácia, que nós estamos sempre enxugando gelo, ou seja, abrindo creches e está com déficit de vagas, só para deixar assim para que a população fique bem claro, com a perda, hoje com 14 milhões de desempregados nesse país, mais de 50 mil desempregados somente na nossa cidade, obviamente que ocorreu, muitas pessoas perderam o seu emprego, automaticamente tiraram os seus filhos das escolas particulares e estão alocando nas creches públicas. Só para justificar, é claro que a gente vai continuar lutando, criança é a prioridade, o ECA, Estatuto da Criança, diz que a prioridade é da criança e não é do pai ou da mãe desempregada. Então, a gente tem que continuar lutando e dando prioridade, mas apenas para explicar que esse número de vagas aumentou-se, principalmente, por causa do desemprego, mas é a prioridade da Secretaria de Educação, é a prioridade da Comissão Permanente desta Casa continuar lutando para que tenha mais escolas de período integral, mais creches e vamos continuar trabalhando, em paralelo com esse mesmo seminário que o Gustavo Petro está fazendo também. Mas, senhor presidente, eu quero principalmente ocupar esta tribuna para falar de um grande homem que nos deixou nessa semana passada. Eu falo aqui do senhor Paulo Hernandes Machado, conhecido, querido senhor Paulinho. Seu Paulinho trabalhou com o vereador Rossini durante dois mandatos e depois, ultimamente, com este vereador, vereador Gilberto Vermelho, durante quatro mandatos até o final do ano anterior, trabalhou no gabinete deste vereador. Inclusive, atualmente, vinha nos ajudando indiretamente, porque ele esteve conosco durante quatro mandatos, ele não conseguia ficar ausente do meu gabinete. Mesmo não trabalhando oficialmente comigo, ele não conseguia trazer as demandas de Sousas, uma pessoa fiel e ia completar 83 anos agora, no mês de julho, dia 28 de julho. Então, eu quero aqui deixar todas as condolências. Este vereador já pediu até o minuto de silêncio, porque eu não estava aqui no começo da sessão, porque está atendendo o pessoal da Unipas no plenarinho. Então, eu pedi, se o presidente Rafa Zimbote atendeu, mas quero deixar aqui toda a saudação, todo o abraço à sua esposa, a dona Laídia, às filhas, Fernanda Marilza, a outra que me perdoe, me fugiu o nome, Gerros Neto, mas seu Paulinho era uma pessoa, o presidente Gilberto Vermelho, apegado à coisa pública. Ele lutava por Sousas há mais de 60 anos, morador do Jardim Santana, Jardim Conceição, ele adorava trazer as demandas de Sousas, especialmente daquela região, como eu disse, inicialmente, para o vereador Rossini, depois, por quatro mandatos para o nosso gabinete. Então, eu não poderia deixar de exaltar uma pessoa que, com 83 anos, gostava de participar da vida pública, aposentou-se na Merck Sharpe e Dome, e mesmo depois de aposentado, veio, então, continuar servindo na vida pública. Então, eu quero aqui agradecer todos os vereadores que ainda estão nesta casa, vereadora Mariana Conte, vereador Gilberto Vermelho, vereador Jorge, da farmácia, e alguns que acabaram de falar também, vereador Ailton, Ailton da farmácia. Então, agradecer também a atenção dos senhores, mas não podia deixar de falar deste grande homem, com 83 anos, uma grande família, que ajudou muito nesta cidade. Então, fica aqui as condolências e as memórias, a honra do senhor Paulinho. Muito obrigado, senhor presidente, um grande abraço e boa noite. Obrigado, vereador Flores, com certeza, vereador, Vossa Excelência, junto com o senhor Paulinho, teve um grande trabalho e a região de Sousas perde realmente uma grande liderança, um homem público que lutava por aquela região, sempre com presteza, trazendo as demandas para que a população fosse atendida. Então, fica aqui também as nossas condolências, a família do senhor Paulinho. Eu indago o segundo secretário se há algum vereador escrito ainda no grande expediente. Senhor presidente, Gilberto Vermelho, não há mais vereadores inscritos. Não havendo mais vereadores inscritos, ficam os senhores convocados para a 41ª reunião ordinária que vai ser realizado dia 28 de junho, próxima quarta-feira, às 18 horas, aqui no plenário legislativo desta casa. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Tchau. Encerrada a 40ª reunião ordinária, lembramos que amanhã, a partir das 2 horas da tarde, a TV Câmara Campinas transmite um evento relativo à semana de prevenção ao uso de drogas. Amanhã nós vamos ter duas palestras. A primeira, o papel da família no tratamento do dependente químico e a segunda, 12 passos e as tradições que é o programa e método de tratamento. A iniciativa é do vereador Nelson Osseri. E à noite, a partir das 7 horas, nós teremos aqui uma audiência aberta ao público sobre a construção do centro de referência em especialidades da mulher por iniciativa do vereador Carlão do PT e também do Conselho Municipal do Direito da Mulher. Esses dois eventos são abertos ao público. Basta vir até a Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro Ponte Preta. Eles vão acontecer aqui no plenário e também terão a transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas. Eu fico por aqui. Até uma próxima. TV Câmara Campinas.